Aqualtune, possivelmente filha do Manicongo ou rei do Congo da dinastia Nlanza, situada onde hoje é o país Angola no continente africano, no ano de 1665 liderou um exército de 10 mil homens na batalha contra Portugal. Depois de perderem, já que seus inimigos portugueses atacaram com armas de fogo, então Aqualtune foi capturada. Trazida para o Brasil, mais especificamente para Pernambuco, foi vendida como escrava reprodutora para o Engenho de Porto Calvo. Sofreu diversos abusos, fica grávida e, por volta do sexto mês de gestação, tem conhecimento da existência do Quilombo dos Palmares. Este quilombo, que foi o maior do território nacional, resistiu por mais de um século. Situada na Serra da Barriga, na então Capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Ela organizou uma fuga em massa. Trabalhava na fazenda e se juntou para incendiar a fazenda. Em meio ao incêndio, Aqualtune reuniu 200 pessoas entre afrodescendentes e indígenas e seguiram para o Quilombo. E na chegada do grande grupo ao território, que acontece algo inesperado. Aqualtune é finalmente reconhecida pelos seus conterrâneos como a princesa do Congo, Aqualtune. A partir daí, ela começa a fazer história. Assume a liderança ou reinado de todo o extenso território quilombola. Com seus conhecimentos organizacionais, políticos e estratégicos de guerra, potencializa o desenvolvimento, amplia os conhecimentos e cuidados de todo o povo. Estima-se que em 1670, ela tem alcançado a marca de 20 mil habitantes. Em outros autos, esse número é ainda maior, de 30 mil moradores. Aqualtune foi mãe de três filhos, Ganga Zumba, Ganga Zona e Sabina. Sabina que, por sua vez, quando grávida, era um momento delicado de terríveis ataques ao quilombo. Então, toda a comunidade quilombola entraram em comunhão pedindo ajuda divina para a proteção de todos e também que aquela criança que viria a nascer recebesse proteção e preparo para ser um grande líder guerreiro. Eis que nasce zumbi, neto. Bom, essa é uma breve passagem da vida dessa grande matriarca guerreira de dois povos em dois continentes. No reinado do Congo, no continente africano e no quilombo de Palmares. Pernambuco, Brasil, continente afro-latino-americano. Eu sou Camila Novaes, artista visual, ilustradora, contadora de história e educadora social. Até logo!